Queremos, acima de tudo, fazer um bom jogo, um jogo competitivo e, como ainda não alcançámos o segundo objetivo, queremos claramente pontuar de forma a que conquistemos esse objetivo, que era os 42 pontos. E, portanto, prepararmos-nos para um adversário difícil, com muita competência, mas eu também acho que a nossa equipa, e por aquilo que foi a semana, está num grau de exigência elevado, quer realmente conquistar esse objetivo, quer pontuar, e tudo faremos para que, no último jogo, na nossa despedida aqui no nosso estádio com os nossos adeptos, dar-lhes uma alegria, e a alegria passa muito por fazermos um bom jogo, ninguém ganha o Sporting se não for competente e jogar bem, e depois conseguir pontos. O dia em que as decisões forem corretas para ambas as partes, e são decisões que não são nossas, que não nos compete a nós julgar, ou seja, julgar não é a palavra correta, mas que não são nossas porque são de uma terceira equipa, quando houver essa imparcialidade, os resultados serão muito diferentes aqui em Portugal, porque nesses dois jogos, se lembrar, foi isso que fez a diferença. É melhor então nós entendermos o diálogo entre o BAR e os árbitros, que seja exposto isso, porque são decisões contrárias, ou seja, quando o BAR chama o árbitro, é porque normalmente não respeitou a decisão dele, ou julga que a decisão dele é errada. E há aqui uma incoerência muito grande entre a volumetria, entre percebermos que para um o braço está aqui e a bola bate e é penalte, mas para o outro o braço está aqui e não é penalte. E são todas essas incoerências que nós temos que dissipar. E aí E aí